Hoje é quarta-feira, dia de Maritalia. Cadê a Maritalia? Ela já entrou na chamada, tava tão linda. Cabelo comprido, bonita mesmo a Maritalia, viu? Oi! Só que hoje, Regina, tô de cabelo curto novamente. Era um aplique? Era um aplique. Mas ficou muito bom. Curto também tá bonito, Maritalia. E aquele era o cabelo do meu filho, Regina. Ah, eu lembro que uma vez você comentou. Tudo em família. Tudo em família. Maritalia, vamos direto com as solicitações do pessoal de casa? Vamos lá. Vamos lá. Jaqueline diz, o meu casamento não está muito bem. Será que o nosso ciclo acabou? Olha, ela faz aniversário dia 7 de março. Eu faço no dia 6. Vamos lá, Jaqueline. Vamos ver. Olha, dá pra vocês verem bem? É a carta da casa. Não acabou o casamento. Ele pode estar passando por uma crise. Mas não dá a separação de vocês, tá? Então, não chegou ao fim. Não é fim de ciclo. A carta foi didática, né? Mostrou a casa. A casa mesmo. A união deles. Não acabou ainda, Regina. Luanda, estou passando por uma fase de muita confusão. Isso é normal? Quando as coisas vão melhorar? Vamos ver, Luanda. Aqui, ó. Aqui é a carta do louco, né? O que ela representa? Ela vai ter mais reviravolta na vida, mas de uma forma positiva. Porque a carta do louco é uma carta positiva. Então, muitas pessoas estão passando por esse processo, viu? Que a vida parece que vai revirar e está de ponta cabeça. Só que tem mudanças que vêm para melhor para você. E aqueles que estão em casa passando também por um processo confuso, imagina o seguinte, que quando nós vamos mudar alguma coisa na nossa vida, é como fazer uma faxina. Tudo fica de perna para o ar. Mas depois, tudo se ajeita e fica harmônico. É o momento que a Luanda está passando e talvez várias pessoas em casa estão passando por esse processo também. Ai, que bom. Bom saber disso. Ah, e a Liane diz, vou engravidar esse ano? Vamos ver aqui. Olha, a carta do tempo. Dá para vocês verem direitinho? Dá. Você está conseguindo focalizar bem? Aqui. A carta do tempo. Olha, é mais provável para o próximo ano. Sim, vai engravidar. Porque nesse baralho tem duas cartas do tempo. Uma que fala da proximidade ainda dentro desse ano, até três meses. E outra que é um futuro um pouquinho mais longínquo. E é que é a carta dela. Então, essa gestação, provavelmente, ela vem para o próximo ano. No primeiro semestre, tá? Carta positiva. Pode ser a partir de janeiro. Carta positiva. É positiva. Tá. É uma carta positiva. Fernando, tem um comprador interessado na minha casa. Vou conseguir vender dessa vez? Vamos ver aqui, Fernando. aqui. A carta da lua, tá? A carta da lua, quando se faz a pergunta, vou vender? Sim, mas vai ainda ter conversa, parece que vai faltar documentação, vai faltar algumas coisas, mas acaba fechando. No final vai dar certo. Mas ainda tem mais uma rodada aí para ajustes para poder fazer essa venda. Perfeito. Mais uma. Elisete, tenho duas decisões para tomar. É o momento certo? Vamos ver, Elisete. Perguntas objetivas, né? Bem objetiva. Aqui, Regina, a carta cinco, né? Aqui é a carta, pode ver que é a árvore que mostra a raiz e colocando as coisas em ordem, harmonicamente. Está no momento correto. Se você tem que tomar alguma decisão, você está no momento certo. É agora. Porque até mesmo isso, nós temos o momento certo de agir. Tem aquele velho ditado, para tudo tem sua hora. A gente não gosta muito dessas coisas, para tudo tem a hora. Mas é verdade. E ela está, no momento, favorecendo as energias. Ao contrário, a energia está favorecendo a ela. Vai em frente, toma suas decisões. Tá bom. Janaína, que faz aniversário amanhã. Leonina, do dia 18 de agosto, diz. Me digam como será o meu ano novo. O último. Foi muito turbulento. Vamos lá. Vamos ver como que vai ser esse ano que inicia aí para você. Olha que carta maravilhosa. Dá para vocês verem bem a bússola. Aham. Opa. Aqui. Aí. Aqui. A bússola é uma carta muito positiva. Você vai conseguir encontrar o teu caminho. O que isso representa? Você fazer o que gosta. As coisas começando a dar certo em todas as áreas para você. Então, essa nova fase que inicia para você é uma fase muito próspera. E é uma fase onde você vai conseguir encontrar o teu lugar. O teu lugar é estou conseguindo realizar os meus sonhos. Tá? Então, chegou o teu momento. É um ano que vai te trazer muita alegria e direcionamento para a caminho certo. E feliz aniversário, Jana. E feliz aniversário. A bússola é maravilhosa. As pessoas, quando se perdem, usam a bússola para se encontrar, né? Pois é. E é o ano que ela inicia aí. Parabéns. Rosimeire diz, gostaria de saber se iremos nos libertar de um processo na justiça o qual fomos fiadores. Nossa vida financeira vai melhorar? Vamos ver aqui. Aqui deu a figura do homem, tá? É, vai conseguir se libertar. A figura do homem também mostra a força, né? E é uma carta positiva, viu, gente? Não é negativa. Porque a pergunta é se vai se libertar. Porque foi fiador de alguém. Provavelmente de um homem. Tá aqui a presença, né? Que é o que trouxe muita confusão. Mas vai conseguir se libertar, sim. E vai acabar tendo algum favorecimento. E pode ser ainda para esse ano, viu? Magda, será que vou conseguir me casar? Nossa, simples, né? Vamos lá. Eu gostei da pergunta. Eu também. Foi bem simples e objetiva. Olha a carta do Ramalhete. Aqui, ó. É a carta que fala da alegria, da positividade. Sim, vai conseguir casar e vai conseguir ser feliz no casamento. Que não é só o casar, né? É ser feliz. E é a carta da alegria aí. Então, você, além de conseguir, você vai ser feliz no seu matrimônio. Parabéns aí para você. Já veio o buquê do casamento, né, Maritália? Já veio o buquê. É verdade, Regina. Já veio tudo. Maritália, vamos tirar a carta da semana. Me dá um minutinho. Porque eu aproveito, falo da Fris de Gold e o pessoal de casa vai mentalizando a questão que quer perguntar para a Maritália. Você viu que fomos notícia, né? Mesma energia, numa mesma intenção, né, Maritália? Cada um com suas questões. Mas todo com foco para resolver na positividade. Vamos à carta da quinzena, né, Maritália? É verdade, da quinzena. Vamos daqui, dá lá. Vamos puxar aqui. Ai. Que bonitinho. Melhor carta de todas. Lindo. É uma carta de muita proteção. É uma carta que, nesse período, pelo menos, eu não vou dizer de 15 dias, Regina, porque geralmente é uns sete dias, né? Sim. É uma carta que nós vamos estar sendo favorecidos com muita proteção, lealdade. Então, as pessoas que estão em busca de encontrar alguma solução, seja num problema de saúde, seja emprego, é um momento de favorecimento. É como se os anjos estivessem sobre a terra, jorrando uma energia muito positiva. É proteger os seus caminhos para você alcançar o teu objetivo. Então, é uma carta maravilhosa e encaixa em todas as áreas. E é um momento também muito de fazer as pazes, porque é a carta do cachorro, né? Então, se você brigou com o marido, com o seu chefe, com o vizinho, seja com quem for, é um momento propício de fazer as pazes, porque vai estar favorecido para isso. Falei que era uma carta maravilhosa. Você pode entrar em contato com a Maritalia pelo 3996-4060. Tem o 3996-4070. E tem também, para você mandar mensagem pelo WhatsApp, o 941-16-9091. Não, não, não. É 95, Regina. 951-16-9091. Isso, correto. No Instagram e no Face, Maria Itália Terapias. E o site é mariaitaliaterapias.com.br. Repete o celular, fazendo o favor, Maritalia. O 9 é o DDD 11 951-16-9091. Pronto, melhor. E as pessoas que querem adquirir a vela, né? Com aroma, tudo, pode entrar também no meu site, que tem a loja virtual, Regina. Onde que vai encontrar todos os meus produtos. Perfeito. Saúde está bem? Família está bem? Tudo tranquilo? Tá, tá tudo bem. Graças a Deus. Graças a Deus. Regina, muitas pessoas mandaram um beijão para você. Muito obrigada. Falaram que as pessoas te seguiram até mesmo nas suas férias, acompanhando a sua postagem. Está todo mundo dizendo que você estava linda na praia. Então, eu estou transmitindo o recado. Pediram, eu, ó, gente, eu estou cumprindo. Passei o recado para a Regina. Muito obrigada, minha querida. Fique bem, você e sua família, e até breve. Até breve. Obrigado, Regina, por mais essa quarta-feira. Quem agradece sou eu, imagina.